Olha, um catador de recicláveis foi agredido por três homens no bairro Vila Bueno, em Varginha. Segundo a Guarda Municipal, os autores usaram a própria bengala da vítima para cometer as agressões. Roda o VT. Segundo a Guarda Civil Municipal de Varginha, populares informaram que um catador de recicláveis estava sendo agredido na rua José Justiniano Paiva, no bairro Vila Bueno. No local, os guardas perceberam que os suspeitos, três homens, entraram rapidamente em uma mata, deixando a vítima de 36 anos caída e com vários ferimentos e cortes nos braços. A vítima de 36 anos contou para a Guarda Civil Municipal, que foi agredida pelos três homens, bem aqui perto dessa área de mata. Ainda de acordo com os guardas, os autores usaram a própria bengala da vítima para cometer as agressões. Os suspeitos teriam acusado a vítima de ter roubado um portão, que foi negado pelo homem prontamente. Ainda recebeu atendimento médico pelo SAMU, foi encaminhado até o Hospital Bom Pastor, onde recebeu todos os atendimentos médicos. Lá no hospital, o homem ainda contou para os GCMs quem eram os autores da agressão. Olha, a mesma coisa que eu falei em três...